Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, e tem o seguinte texto. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Boas obras Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, Mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras. Seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração, e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.